A Blitz Educativa ocorreu no posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR-158, quilômetro 518, entre Pato Branco e Coronel Vivida. A iniciativa teve como foco a conscientização e o combate à violência contra a mulher, com a distribuição de materiais informativos. Busca distribuir, além de panfletos, folders, mimos, a orientação, que é o que as nossas vítimas mais precisam, o conhecimento do que é violência doméstica, quais as formas, qual a modalidade de violência que ela eventualmente está sofrendo dentro do ambiente doméstico familiar e qual a forma dela se libertar desse tipo de violência. A ação foi promovida pela Polícia Civil por meio da Delegacia da Mulher em colaboração com a Polícia Rodoviária Federal. O enfrentamento da violência contra a mulher é uma prioridade para as autoridades. Nós temos, normalmente, aqui na nossa região, cerca de 35% a 40% das ocorrências referentes à violência contra a mulher, crimes dos mais variados contra as mulheres em decorrência da violência de gênero. Então, preocupa todas as órgãos de segurança pública. E hoje estamos aqui, junto com a PRF, fazendo essa blitz aqui, né, para instruir a população sobre a importância do agosto lilás. A Polícia Rodoviária Federal tem atuado em parceria com a Delegacia da Mulher, reforçando a proteção das vítimas que enfrentam qualquer forma de violência. A gente faz um trabalho já há algum tempo com a Delegacia da Mulher, então a gente faz uma parceria. A gente tem conseguido fazer prisões com mandato de segurança, homens que agrediram mulheres aqui na região e já foram presos. Não só aqui, mas também fora do estado, em todo o Brasil. A gente tem trabalhado junto. Tem também a questão da assédio nos ônibus, né, muito comum. Então, a gente tem combatido isso, tem entrado nos ônibus. As pessoas têm denunciado e a gente tem feito prisões dentro de ônibus de pessoas que estão assediando mulheres. Para as mulheres abordadas durante a ação, houve uma oportunidade valiosa de se informar sobre seus direitos. Até fiquei surpresa, nossa, legal o jeito que vocês estão fazendo, abordando, muito bom. Para nós mulheres, assim, significa muito, né, contra a violência doméstica e tudo, nossa, muito bom. Um dos principais objetivos da ação foi informar sobre os diferentes canais de denúncia, que podem ser acionados pelos telefones 180, 190 ou então 191. Que denunciem todos os casos envolvendo violência dentro do ambiente doméstico, dentro da sua família, sejam elas como vítimas ou testemunhas que presenciem esse tipo de situação.